Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Ford. É o que está no momento, comentários e comentários sobre a Ford Brasil. A Ford fica, a Ford não fica. Que fim levou a Ford? É sobre este assunto que iremos trazer aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível. Tá aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, tá aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, como vocês sabem, a Ford anunciou a sua saída do Brasil, definitivamente. E agora, as pessoas que compraram o carro, as pessoas que têm o veículo Ford, vai desvalorizar os seus veículos? Como que vai ficar agora se der problema no meu carro? As peças continuarão sendo fabricadas no Brasil? Temos algumas notas aqui, eu quero passar para vocês algumas informações importantes sobre a Ford Brasil. A Ford deu uma nota para a imprensa, divulgando que a sua saída é devido à situação do país. Primeiro, pela Covid-19, onde mais de 40% das vendas da Ford durante este período de pandemia caíram. Depois, segundo aos tributos fiscais. Ou seja, eles alegam muitas taxas para poder manter a fábrica no Brasil. No entanto, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, deu uma nota nas mídias sociais, informando que a Ford mentiu ao dizer que é isso. Eles alegam que a Ford quer subsídios para poder continuar no país. 20 milhões, né? É isso que a Ford precisa para se manter no Brasil, segundo o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Mas o que a Ford quer, faltou dizer a verdade, né? Querem subsídios. Vocês querem que eu continue dando 20 bilhões para eles, como fizemos nos últimos anos? Dinheiro de vocês? Impostos de vocês? Para fabricar carro aqui? Não. Perdeu a concorrência. Lamento. Presidente Jair Bolsonaro. Então, foi isso que aconteceu. O Bolsonaro deu essa nota. Agora, vamos aos pequenos trechos de matérias importantíssimas, informando as notas sobre a Ford. Decisão da empresa de encerrar a produção de veículos no Brasil tem implicações negativas de curto prazo, mas não deve levar a um cenário de desindustrialização do setor automobilístico. Existem alguns aspectos históricos a ressaltar. Em 1986, a Ford esteve perto de sair do país em meio à conhecida década econômica perdida. As importações de veículos estavam proibidas. Não existiam alternativas. Contudo, a união com a Volkswagen, na Alto Latina, deu-lhe fôlego para continuar nove anos depois do divórcio. Na Argentina, houve uma desistência industrial da GM, que depois retornou. Fiat e Peugeot se fundiram, se separaram e voltaram cada uma para seu lado. Renault da mesma forma. Entrou, saiu e voltou. No Brasil, há os casos de Alfa, Romeo, Audi, Chrysler, Jeep, Renault e Mercedes-Benz. A Ford ainda produz automóveis na Europa, Índia e China, na América do Norte e agora do Sul. Nada. Não há um prazo para focar apenas em SUVs, crossers, picapes, conforme anunciou em 2018. Estes são bem mais lucrativos e os compradores americanos mantêm confiança nas marcas domésticas, em especial nos modelos maiores. Um aspecto pouco observado é que a empresa decidiu manter o centro de desenvolvimento na Bahia e o campo de provas em São Paulo. Exportará serviços e alguns empregos qualificados serão salvos. Porém, terá que devolver incentivos fiscais, indenizar empregados e concessionárias, além de outras despesas. A GM, ao contrário, enviou grande parte dos engenheiros brasileiros para a China e Estados Unidos, mas descongelou agora R$ 10 bilhões de investimentos nos próximos 5 anos para novos produtos. Obviamente, a participação de mercado da Ford vai cair para um patamar bem inferior ao qual terminou 2020. O tite médio dos carros que venderá será muito mais alto, mas a empresa quer garantir a rentabilidade que garantirá sua sobrevivência, não só aqui, mas no mundo. Isso, no entanto, não deve afetar a recuperação do mercado brasileiro este ano. E como ficam, então, os consumidores que têm carro da Ford? Veja essa nota do Estadão. Consumidor Ford teme desvalorização, mas os consumidores estão com medo. A contadora Marina Ventura comprou um Ford X-Sport há duas semanas. Achei a compra perfeita. Me atendi em todos os requisitos, principalmente economia. Mas agora, com essa notícia do fechamento das fábricas da Ford no país, acredito que todo o meu investimento vá por aba abaixo. O que faço agora? Questiona. Já para a Jéssica, lemos que após meses, pesquisa pegou seu Ford K em setembro. Por último, a firma está super feliz com o carro, porém agora preocupa-se com a saída da Ford. Tenho medo do aumento, da desvalorização, falta de peças e dificuldade para a realização de revisões. Sem contar a possibilidade de elevação do preço do seguro. Será que pode haver alteração? Questiona. Em resposta às dúvidas destas e de tantos outros consumidores, o consultor automotivo, Paulo Barbosa, da ADK Automotive, esclarece que nada muda. Ele argumenta que o consumidor é parte menos abertada nesta história. Quem realmente perde com o fechamento das atividades nas fábricas da Ford é a economia do país, principalmente com a perda de milhares de empregos diretos e indiretos que isso vai causar. Ele ressalta que a Ford não está saindo do Brasil, mas apenas o fechamento de uma parte das atividades, assim como aconteceu com a Mercedes-Benz, que fechou as portas da fábrica de Iracemápolis, São Paulo, deixando de produzir a SUV, Compacto, GLA e o sedã médio classe C. O cenário real permanece inalterado. A fábrica fechou, mas os carros continuam sendo importados e eles, a Mercedes-Benz, continuam trazendo peças de reposição. Garboza explica que não há necessidade e preocupação, afinal a Ford esteve no Brasil por 100 anos e isso refletiu na produção de uma infinidade de peças de reposição. Até hoje, por exemplo, empresas continuam produzindo peças de modelos Porcel, Pampa e até Landau, mesmo sem fabricação de carros no país. O mercado vai adequando. Coloquemos aí também o processo de globalização que hoje possibilita a compra de peças pela internet, Por exemplo, explica o consumidor. Já o consultor Fernando Trujillo, da IHS Market, acredita que o impacto para o consumidor não deve ser tão pequeno em termos de atendimento. O número de concessionárias deve cair. Preferiu não falar em porcentagem, nesse primeiro momento, por conta da queda de vendas. Afinal, agora a Ford trabalhará apenas com veículos importados e de segmentos superiores, derrubando a demanda de compra, enfatiza. Além de ficar mais cautelosos em relação aos pós-venda, por questões de custos, prazo, pontos de serviços, o consumidor também passará a temer a desvalorização do carro. De acordo com o Trujillo, ela de fato vai acontecer. Mas quanto o preço vai cair, não sabemos. Afinal, por conta de vários fatores envolvidos, é difícil qualificar onde era ele, né? A Ford, que fechou 2020 como a quinta maior montadora do Brasil, 7,1% do mercado, de acordo com os dados da Fenabrave, federação que reúne os concessionários do país, afirma que não encerra sua história neste 11 de janeiro de 2021. A marca diz começar uma nova era. Tá aí duas colocações que eu trouxe pra vocês, de duas fontes, né? Vou deixar aqui embaixo do vídeo pra vocês também, essas informações. Mas, muito claro, é as informações. Primeiro, o consumidor continua tendo seus direitos inalterados. Nada deve mudar. Por quê? Porque quando você comprou um carro, você recebeu a nota fiscal, você assinou o documento de compra e venda do carro, né? E a concessionária te deu todas as garantias quando assim foi feita a compra. E por isso, deve-se manter as mesmas garantias. Agora, quanto ao pós-venda, realmente, com essa quantidade de agências que vão fechar, que a Ford, ela vai parar de produzir carros simples no país, né? E carros importados continuarão sendo trazidos para o Brasil, né? As peças também serão mantidas, né? E aí, as pessoas que têm um carro da Ford, provavelmente, vai sentir aí a desvalorização. Isso é fato, como aqui mesmo foi dito, né? Leandro, eu comprei um Ford Ka, um EcoSport, e eu quero vender ele. E se eles me oferecerem um preço menor? Você que vai decidir se vai vender ou não, porque a decisão final é sempre sua. A decisão final é sempre do proprietário. Ou seja, quem decide se vai vender por esse preço que eles querem do seu carro é você. Se você quer mudar da Ford para uma outra concessionária, e eles assim ofereceriam um preço lá embaixo, devido ao momento da situação que está vivendo, até mesmo pelas manchetes e matérias da Ford, então não é o momento para você vender seu carro agora. Talvez é o momento que você segurar um pouquinho mais, para esperar um pouco mais a poeira baixar, para depois tentar negociar um preço melhor. Porque neste momento, está a flor da pele, né? A situação, todas as manchetes dando como notas negativas, né? Que vai cair o preço dos carros, que vão desvalorizar os carros da Ford, que o consumidor vai pagar o preço por isso. Não é verdade. Na verdade, tudo isso pode estar acontecendo, literalmente, pelo fato do momento, ou seja, levar vantagens, né? Então, se você for vender, por exemplo, o carro da Ford para a Jeep, logicamente que a Jeep vai deixar o carro da Ford lá para baixo, né? Então, seria ponto de se discutir, e também de entender se vale a pena, neste momento ou não, você fazer esse negócio. Mas o mais importante de tudo, é que o consumidor não deve ser afetado em hipótese alguma referente às situações, certo? Uma vez que você comprou o carro, você tem todas as garantias no momento do ato da compra, certo? Agora, o pós-venda pode ser que você tenha dificuldade, porque a Ford não vai fabricar mais carros simples, ou seja, Ford Ka, EcoSport, então você imagina esses carros parem de aparecer nos pátios das posicionadas, e, consequentemente, você também não terá um serviço adequado para isso. Então, é assim que, segundo a nota aqui, pode acontecer. Então, eu vou deixar para vocês todas as matérias na íntegra para vocês aqui no canal, para que vocês possam também estar lendo, e ter aí as suas informações precisas, certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dando no nosso canal Cartões de Crédito Pauta Renda. Até o próximo vídeo! Com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho